Aplausos 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 Nos discursos dos principais agentes políticos No éxito dos meios de comunicação social E nas conversas entre cidadãos Os últimos três ciclos políticos Começaram com as evadades financeiras E com anúncios de medidas restritivas Para as procuradoras populares A ideia não é nova Portanto, dizíamos Mas são inéditos Os contornos sobre os quais agora vivemos Com efeito Nunca, como com o atual governo Sentimos também ataque Aos obissersos do Estado Social Que na Constituição de Abel de 1976 Definimos como nosso projeto político O Equino Quem se recorda da proposta De revisão constitucional Apresentada pelo PSD em 2010 E das declarações Sobre a necessidade do país a empobrecer E de ser além da troika Que o já primeiro-ministro Passos Coelho Inalvorava o atual ciclo político Não estranha O que foi a nossa realidade Nos últimos três anos É que mais do que uma circunstância adversa Que importava ultrapassar Subotantes sacrifícios indesejados É crise que vivemos Que foi para o atual governo E para a atual maioria Uma oportunidade Uma oportunidade para a implementação De uma agenda política e ideológica Que de outro modo Não seria possível implementar Uma agenda de desvalorização Do custo do trabalho E dos direitos laborais De ataque às defesações sociais De destruição de um teu de ensino inclusivo E do papel da escola pública Como fator de mobilidade social De degradação Das condições do Serviço Nacional de Saúde Tudo em nome de objetivos De política financeira Que afinal acabaram por não ser conseguidos Recorda-se, por exemplo Que a dívida pública de 2014 Em que estava estimada Se começasse a trajetória De redução de dívida Foi mais elevada Daqueles anos anteriores Os resultados mostram Depois um país deprimido Económica e socialmente Que os principais indicadores Não desmentem Portugal é dos estados De mais baixos rendimentos da Europa Metade dos trabalhadores Aofero menos que 7.700 euros anuais O poder de compra dos funcionários públicos Decaiu 12,9% A carga fiscal é elevadíssima O descido empresarial É dominado por empresas Com grandes dificuldades Muitas sob entividadas E impedidas de contratar Ou que só o podem fazer Gerando empregos precários E de baixas condições salariais Por exemplo O salário médio Das novas contratações Durante a crise É de 582 euros Repito 582 euros Mas o resultado Seria bem pior do que isso Se a população Rige sem coerência Com o estilo Que foi dado pelo governo Como felizmente não fez Se o resultado Seria um país De inúmeros E acirrados Conflitos internos Conflitos dos trabalhadores Com a classe empresarial Mesmo com os PNES Que também vivem Em um precário A situação financeira Conforme incentivava A proposta De produção de TSU Para os empresários E correspondente Aumento para os trabalhadores Apresentados em 2013 Conflitos dos que ainda têm emprego E sustentam Com as suas contribuições A segurança social Faça os que não o têm Ou aqueles que já Adilijam a liberdade de reforma Ou por uma circunstância adversa Vivem das prestações sociais Confluído esse também Cicatado pela ideia Das prestações sociais Como um favor E ideia essa Contrário ao princípio Constitucional da solidariedade Confluído das gerações Mais novas Que não conseguem Encontrar emprego Ou só o encontram De forma precária Contra os mais velhos Que estão no mercado de trabalho Com melhores condições Estadariais Ou com vínculos Mais estáveis Permitidos pela legislação Laboral vigente na época E confluído Ainda com os mais velhos Já fora do mercado de trabalho É quem foram coartados Os direitos adquiridos Por exemplo Os direitos a pensões E reformas Alegadamente Para não prejudicar Todos os outros Minhas senhoras e meus senhores Além do 41º aniversário Do 25 de Abril Este ano Se levam-se também 70 anos Sobre o final Da 2ª Grande Guerra Mundial E não podemos Verdadeiramente Compreender a crise nacional Atrás de escrita Sem olharmos para a crise Em que mergulha atualmente A própria Europa Construída Depois do conflito Que frustigou o Velho Continente Como um projeto De paz E solidariedade Com efeito A União Europeia Resultando Da evolução Das comunidades Num processo Lento e progressivo Que implicou Sempre a cedência individual De um pouco Dos direitos De soberania De cada Estado Em nome De um todo benéfico Que os transcendia Encontra-se hoje Numa encruzilhada histórica A União Económica E monetária É incompleta E não foi dotada De mecanismos necessários Para responder Atempadamente A uma situação De crise O funcionamento Das instituições É lento E puristático Os polis europeus São em geral Pouco democráticos E muito distantes Dos cidadãos As lideranças São titubianos Pouco mobilizadoras Ou quase desconhecidas Mas mais do que isso É uma Europa Da solidariedade Em que todos Remavam para o mesmo lado Apesar das diferenças Do poder económico E de geostratégia De outros Estados Substituiu-se Uma Europa De egoísmos nacionais E de conflitos Uma Europa Do deve E do haver Em que quem tem o dever Pretende por vezes Impor as regras É assim que explica A profunda clivagem Entre os países Do sul e do norte Da Europa Que atualmente Domina as relações europeias Aos primeiros Foi imposta A política de austeridade Que deixou As suas populações Sem um horizonte De futuro Os segundos Apresentando-se Como pagadores Da inércia E da boa vida Dos parceiros Definem as regras Que mais lhes convém Por vezes Olhando menos Aos seus interesses Estratégicos Que até recomendariam Uma Europa Forte e unida E mais a necessidade De sobrevivência Política Dos seus dirigentes Que temem De ser punidos Eleitoralmente Se não reproduzirem A sua atuação Para fora O preconceito De supremidade Que acreditam Por vezes erratamente Dominar poder Para os seus países É neste contexto De instabilidade E de algum desnorte Alguimento Dos poderes públicos Mais distantes O europeu E o nacional Que o poder local Democrático Também é uma das grandes Conquistas do 25 de Abril Se apresenta Como um geste seguro De proximidade E de defesa Das populações E dos seus interesses Que devemos autorizar Tal é a realidade Vivida no Montijo Com o contributo decisivo Do Partido Socialista De facto Na nossa terra O PS tem sabido Honrar a confiança Que por 5 vezes Concentidas Os eleitores Nele depositaram E a gestão Que independente Foi É E será Um fator de confiança Num contexto Geral de incerteza E é o que Demonstra Que é possível Aplicar na prática E no plano local Uma forma Que deve ser levada Ao plano nacional Por ser aquela Que é mais compatível Com a Constituição De Abril Pois não hoje Não é uma escrita Uma forma Que concilia O rigor Da gestão Financeira Com as preocupações Sociais E o investimento Público O que tornou Possível Por exemplo Que no dia de hoje Sinalogasse a obra De requalificação Do mercado municipal Que tanto significado Tem para a pertence À nossa comunidade Minhas senhores E meus senhores Quando aqui nos encontrarmos No próximo ano Para assinalar O 42º aniversário Do 25 de Abril De 1974 As eleições legislativas No final deste ano E as eleições presidenciais Do início do próximo Termos-ão deixado Num novo ciclo político Agora Com o INCA Impõe-se que esse ciclo político Se faça de escolhas inequívocas Que dê oportunidade A uma verdadeira alternativa E desta vez Como sempre O Partido Socialista Saberá apresentar Uma proposta política Que esteja à altura Dos desafios Com que o país Está confrontado E que responda Às necessidades De Portugal E dos portugueses Uma proposta Mobilizadora Para os cidadãos Que recupera A confiança nacional Nas potencialidades De Portugal E na dignidade Do nosso povo Mas também Uma proposta Que devolva ao país Uma voz na Europa Onde nos temos Apresentado Sempre de cabeça baixa Como vergados Pelo peso Da expiação De um bocado Em que não decorremos Esta proposta Faz-se opções Claras e realistas Porque cuidadosamente Estudadas É possível Enverter o rumo Da austeridade Mas convinar Na Europa E no Euro Contribuindo Para a sua democratização É possível Conciliar O rigor financeiro Com preocupações Sociais E é no fundo A melhor homenagem Podemos fazer ao 25 de abril Provendo Como há 41 anos Fizeram os militares Do FMA Que num país Com quase 900 anos De história Não há fatalidades Nem caminhos incontornáveis Que em democracia É possível Sempre fazer Essas opções É sempre possível À comunidade Tomar das suas mãos O seu próprio percurso Obrigado